Beleza Aqui eu vou Eu vou dar uma pilhada aqui Pira e ocupa Aí pode tirar esse daqui Repara esse daqui Vamos jogar esse daqui Spoilador Enquanto que eu jogo é dos mortos os moribundos Pega as para si Isso aqui é o vários povoados A gente tem corrente pilhada de povoados mais 4% Ok Podemos reduzir uma atenção ao deserto aqui também né Isso aqui é bom Intolerável Traline até level 3 Zombie Pirate Gunnery Granadier Não, nem fudendo Não, não, não Tá, esse aqui é do mod que eu adiciono também da guarda pra fuder eles lá É basicamente um atirador de convés Granadeiro? Não, não, é pegadinha esse aqui velho Ah, beleza mano Isso aqui é muito bom Mano, eu vou pegar isso aqui velho Beleza velho Muito bom, adorei Gosta sim, é uma unidade bem ridícula velho Abra a força Eu nunca vou pegar isso aqui Eu nunca vou pegar isso aqui Se eu construir coisa pra você no próximo turno Você promete não sumir com a moção de novo Por favor velho Por favor, não suma Porque eu quero montar um exército pra você Eu não consigo lidar com os Elves agora agora Flare a flaga Tá, agora só tem Thor Corwally É a última É a última É a última, show E aí o Vortex vai ser praticamente nosso Não sei como é que a crassa não declarou guerra em mim ainda E eu queria muito entender também como é que você tá vivo ainda a flagela de Kaner Nós devemos te pedir para ser rápidos Nós não toleramos a falha Nossa Tolares, que voz mais sensual que você teve agora aí Vocês viram a voz do Tolares velho Porra Que que é força 1? Que eu sou força 2 Na garonde é força 1 Na garonde é força 1 É, vocês chamam de na garonde fraco ó Tolares full sex por baixo da máscara velho Tolares full sex por baixo da máscara velho O que é isso Tolares chan? O que é isso Tolares chan? Tá, vamo ver quem tá dando mais dinheiro aqui agora 1.658 1.700 1.700 Vamos nessa aqui de 1.700 Vamos enviar uma mensagem 1.700 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 É, tem umica a gente de quase tudo ne? Só virar um aqui ou ali Mas, vou deixar ai Fica aqui vocês Fica aqui vocês Fleta, admiral! Fleta, admiral! Fleta, admiral! Instruções! Quem está aqui ainda? Explosivos! Capitão! Fica aqui atrás, porque se ele vier com os cavaleiros de Torgavalt tem que ter um monte de grande aqui para segurar, velho. Capitão! Fleta! Pois é, aqui a gente não perdoa não, velho. Aqui a gente só... só mata. Lá vem eles, fomos motivados, hein. Fomos motivados em recuperar a sua cidade. Lá vem eles. Com arcos e flechas, enquanto nós temos o que? Canhões. Escuta o som do passarinho aí, que vai vir agora. Olha o passarinho vindo, atenção! Olha o passarinho! Estão ouvindo o passarinho? CERREIS. 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 Eu... Pegue-a! Pirates dos não-tados! Samba lá! Funciona! Seguindo! Lama! Comprar! Mabre de cabelo! Deixa eles atirar aí, seve feliz... Agbaus! 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 Vamos lá na Águia, vamos lá Vem, Admiral! Vem, Admiral! Vem, Admiral! Vem, Admiral! Vem, Admiral! Atágio, Admiral! Atágio! Vem pra cá É, vai você atirar aqui porque não vai adiantar nada a gente fala Não vai adiantar nada a gente A gente não vai adiantar nada a gente Enfim para cá Então vai se envolver Vem pra cá E a gente vai morrer É, a gente vai rar É, pode ser Arquíteres O que eles foram, né? Não foram nada, tá aqui, ó, os malditos. Ah, bicho chato, desgraça. Vá para o caminho! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Sempre atraso! Movindo! Alguns me pertencem! Lado, amado! Ah, e por aqui que você está fazendo mega foco? Estou aqui! Estranho! O que manda? Bom, valeu pela visita aí, otário! O que manda? O que manda seu final? Muito gentil da sua parte. Sauda o que eu fiz de lá? Ah não, ainda tem aqui ó, guarda pinacular firme, firme e forte Vamos lá, guarda pinacular com você, hein Firme e forte, você ganha, velho Inabalável As bestas enjauladas com ódio, vamos lá Lá vem elas, cheia de marra Leroy Jackens Ainda firme e forte O que é que perca pra gente abastecer a liderança escaria aqui, velho Arroja Ah tá Eu acho que ele vai morrer de qualquer jeito Temos 8 bravos guerreiros ainda aqui lutando Nossa Acho que agora acabou. Então vamos pegar o tesouro. Daqui a pouco a gente libera essa galera dos achadores de granada. Vai dar muito bom. Malekith com sua capa reluzente para cima. Olha quem está voltando. Com o exército menor dessa vez, não sei porque. Mas enfim. Acho que eles viram aqui o do vanguide e falaram, agora vai. Você viu? A capa dele estava totalmente para cima. Por algum motivo estava descendo. Logo a Gandalfa aqui, grande Gandalfa. Arquimaga. Lembro daquele book que aconteceu quando eu gravei a campanha do Malekith. Ele ficando dentro da terra depois de fazer uma animação de morte. Muito bom. Eu vou ter que ir embora. Eu não tenho medo de matar a bordo. Eu não quero ser. A bordo aqui é a demanda. Eu não quero ser. A bordo aqui é mais um nobre. Tudo em excesso é prejudicial. Mas um pouquinho do que você gosta não faz mal a mão. Exatamente, por isso que eu faço mil morteiros Eles não me impedem! O último está em mim! Vamos lutar! Só tem o meu Admirador! Agora pode colocar Maré Eu sou um Lorde de Morteiros Nunca! Todas as mãos estão no arco Vamos tentar de novo fazer a construção aqui do... Do vangite né velho E vamos subindo ali para apelhar a cidade dos caras ali Grande Flita Opa, posso fazer marca aqui do anfiteatro? Brabo Abra o mundo Eu sou morto, Raiders É, agora dá para ter que colocar o cargo Qual que era mesmo? Mestre de canhões É esse aqui O que é o seu demanda? Tá, você pode colocar a muralha aqui, eu acho Se bem que guarda esse dinheiro por enquanto velho Já vou colocar exército para ajudar a defender aí E como esse Teodrigo está em marcha Nem precisa esperar ela atacar Vamos para cima dele Uma coisa que é importante notar também aqui na campanha né Embora você já provavelmente viu isso aqui nas outras né O modelo do barco dele é único Não existe nenhum encontro assim tá Porque afinal é um barco único dele Um barco que realmente existe e que assombra os mares Bom capitão de mar Essa pessoa tem pleno domínio dos mirandres na navegação Possui vitórias em várias batalhas na vibe Dança mais 5 a lutar no mar Pode voltar para cá É o tempo Tudo pronto Tá, tá conseguindo a parada aí Esse aqui tem que gastar 4 pontos no anterior Não coloquei esse aqui ainda Maldição Eterna É dias como esse que fazem você sentir bem de ser um fantasma Vocês concordam comigo, certo? Certo? Velocidade mais 12% Defesa corpo a corpo mais 8% Vida mais 15% Vambora Viva Tem outro senhor fantasma? Ahi Viva Dê Viva Viva Maldição 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 Vamos A ordem pública vai estabilizando, a ordem pública também vai junto Vou tirar esse cara aqui que já servei o propósito dele, depois ele volta Aquele ali mãozinha Pelo dia melhorar essa bairra aqui aumenta 300 mil ainda Corrupção da provincia adjacente seria bom Estrada do vórtex, tá bonito pô A redecoração do lugar Semitério de galeões Daí se eu não fazer esse item aqui Posso fazer de novo o item da Rainha Bess, mas não dá pra recrutar duas né É só uma que tem né Se eu estou certo Uma outra vitória Todas as bairras estão no arco Capitão de futebol, repórter Veja por sua troca Mano, essas porcentagem está calculando errado velho Essas porcentagem que eles colocam de bônus de... do quanto você recebe né Tem muita coisa que está calculando errado velho Por exemplo, aqui em Lotter Primeiro eu dou esse exemplo aqui velho Aqui eu teoricamente estou roubando 50% de 1818 né Então eu teria que ganhar 907, não, 909 Isso, 909 Era 918 Então, aqui devia estar aparecendo ali 50% E depois vai aparecer o quanto que eu ganho No caso 909 E aqui no vórtice Aqui em Lotterian, por exemplo, eu tenho essa construção aqui Que aumenta 20% da renda gerada pelas construções da província E outra que aumenta 5% de portos da província Então tem que aumentar 25% da renda de portos Em Lotterian aqui, certo? Se eu vier aqui ó, renda gerada 300 Eu ganho mais 5% Sei lá do que, só está calculando dos portos, tá ligado? Esse dos portos aqui que está calculando Calma aí, eu buguei Aqui, está calculando 5% dos portos Mas não está calculando a outra dos 20% Mas enfim Na campanha dele chega 5 barquinhos fantásticos com o exército full fantasma Pra você desafiar eles Seria legal Mas de boa, ele é um ser legal por si só Emerald da fluta Hum Bom, meu carinha lá em cima subiu de leve, né? Pronto Ahn, esse aqui não conta pra encerrada do pirata, então... Pode pôr repor tropas Vou colocar esse herói aqui porque depois eu vou usar ele O nome lá que estava aqui pendente, né? Que era o do... O João sem perna vai ser a Joana sem perna Joana... Sem perna Sem perna Sem perna Que a gente não colocou ainda, certo? Vem nos caixa, ordem Eu realmente espero que dê pra fazer aqui o barquinho e as mudadas aqui de boa Esses incêndios de pão perna estão perto É, tesouro tem um lá perto se não me engano, que dá para a gente pegar aqui, ó. Gagão se move despertando com fura, mas eternamente preso, assim que ele mesmo criou. Tá por aqui, vou lá pegar. Tá barato esse ar dali. Tá barato esse ar dali. Malu Baldi, o que você quer? Pactos na agressão. Não aproveita nada não, amigão. Malu Baldi roubou a facção de Mucilon? Sim, faz tempo, pô. Desde que ele lançou. Olha o transporte aí que eu tinha que interceptar, para ganhar dinheiro. Nem lembro onde essa galera estava indo. Uma grande escaramuça, uma grande batalha naval chegou ao fim. Nem queira que não existe isso aqui. Deixando centenas de mortos em cada lado. A morte não é empecilho para a servidão eterna. Aqueles que sucumbiram na contenda... Boa noite. Podem se tornar bons recrutos. Se formos ligeiros e partimos a toda velocidade, teremos tempo de reanimar os falecidos, antes do oceano consumi-los. Temos de decidir se essa cidade vale o risco de perder parte da nossa tripulação. Vamos partir de pressa ou ignorar a batalha? Vamos fazer isso aqui para pegar mais movimento e mais divisão. Porque esse aqui, pelo amor. Construí de novo. Está construído de novo a construção do Shadow Wraith. Está aqui. Vocês estão vendo que está aqui. Tudo bem, senhor. Acho que está indo para a estália, velho. Sartosa. Sete mil e quinhentos de tesouros, hein, velho. É uma bolada que é difícil de ignorar. Ah, cara, esse aqui eu vou resolver automático, pelo amor. Olha esse exército aqui, olha o meu exército. Pelo amor de Deus, é só o Otário que está pesando isso aqui. Show-lhes o verdadeiro medo. Deixem-lhes vivo. Melquem-lhes. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém o feitiço vinculado, que quando lido descarrega uma rajada de luz arcana. Vissipa Brumas. Como obstinado defensor derrotado, o Ultor está exposto. Derrotou o Otário, o Casmurro. Recém-se taxa distância, mais de 10%. Tem muito defesa contra o investidor de unidades grandes. Perdi o Necrofex, não, está aqui, olha. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. São vitórias em várias batalhas de circo. Põe mais vida. É... Um pequeno bloco. Eu queria liberar esse aqui para construir os caras aqui de... Granadeiros. Mas é sede de crescimento que eu preciso. É o seguinte, construir esse aqui para mim. Fazer a manutenção do exército. Aqui pode fazer esse, eu acho. 4.000? Não, 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 não. Vamos recrutar aqui mais desse. Dá para pegar morteiro também, hein. Vamos lá. Vem que se fosse morteiro fantasma é muito melhor, né? Você também tem morteiro fantasma. Que libera depois aqui na frente, né? Nossa, aqui é só o level 5. Enquanto isso, você vai ter que ter morteiro normal, amigão. Vai ter que ter morteiro normal, porque não dá para esperar o outro, não. Você tinha perdido um zumbi, né? A lua traz morte. Eu falo zumbi, mas todos são zumbis, então tipo... Tá, põe isso aqui para aumentar o dinheiro. Não, 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 não. Porém, paciência. Será que os esquemens estão aqui ainda, os esquemens pirata? Vamos transformar os esquemens pirata e vassalos, se der? Só pelo meme? Afinal, esse esquemens pirata é um morto-vivo também. Ele não morre. O tesouro tem que estar ali. Finalmente vai cair essa Dajanheim? Olha aí, que milagre. Demorou, mas foi. Acho que ele está brigando com esses esquemens. Grande Bordeware. Está bem longe de casa. Posso te ajudar? Ok, Leonese do nada está aqui. Está vindo a guerra com o Eutárion. Curioso. É que o Morgor já existe, né? O que é que o Morgor já existe, né? Agora a gente pega a cidade para valer. O que é que o Morgor já está destruído? Maravilha. Provocar. Ah, agora vamos pegar aqui, né? Undead Burwin. O foda é que está aparecendo ali que a gente vai ficar com zero de defesa corpo a corpo, cara. Aí é complicado. Aparentemente, essa montagem aqui é o próprio Amanar, velho. Eu acho que é o próprio Amanar. Está vendo que a nossa vida vai de 6 mil para 19 mil? Então, teoricamente, a gente só pode pegar essa aqui depois que a gente pegar o terceiro verso e fazer a batalha final, né? Porque eu acho que não tem aqui nessa campanha. Então, é porque é o Amanar que você faz a caça dele. Só que eu acho que não tem a batalha de busca dele aqui. Tem? Não tem a batalha final? Putz, aí é foda. É um bicho gigantescamente gigante, velho. Só para avisar vocês, né? Admiral da Flita. Admiral da Flita. Ó, atenção. O poção está aqui ainda, hein? É um milagre. Então, agora acho que a gente pode zarpar com o Vangathe, velho. Deixa eu só ver se o tesouro está ali onde eu fui ver, né? Cadê? Tesouro era um dos últimos. O KG1 se move despertando com fúria, mas eternamente presa assim, mas que ele mesmo criou. E... Ele está marcando o vulcão aqui, então tem que ser aqui. Não morto. Escreve-os! Boa. Aí, ó. Os moronjos passaram a noite cavando, até baterem com as pássias ferrujadas no malvério que estava enterrado. Encontramos o tesouro. Enflame 150. 4,5 de tesouro aí. Maldição da névoa. Show. Próxima tesouro. Não é onde passa o tesouro, nada. Próxima enseada, né? É, não vou tirar dele da cidade agora, Matheus, porque ele está repondo. Ele acabou de ocupar a cidade ali. Mas daqui a pouco ele vai sair, porque eu tenho coisa. Vai ter muito tempo para você ver essa montaria dele ainda. Aqui pode melhorar. Ahn... Acho que eu vou ali pilhar... A Britônia, velho. Opa! Olha aí! Por essa eu não esperava. Então volto aqui rapidinho. Para conseguir nível 2, isso aqui precisa de quantos? 3 de crescimento. Por enquanto eu tenho que viver só com esses carinhas aí mesmo. O que é a sua demanda? Eles vão boa madrugada já, né? Meia-noite, pode falar madrugada. Ahn... O que parece ser um pouquinho forte. Mas com tanta de morteira que você tem, eu boto ver que você consegue. E aí deixa que a gente defende aqui do... Do Alberic. Porque ele está meio perdido, né? Longe de casa, não sabe o que faz. Só como é, né? A gente ajuda ele. Próximo turno é Murai, Tori e Vireze. Para fazer o Italki, daqui a 8 turnos. Ok. Passemos. Mais uma confederação para o Malekith. Tchau, tchau, tchau. Estão com três exércitos lá em Bordelô. Dois, na verdade. Um está no Mark comigo. Se os três morreram agora, já era. Morreram. Triste. Olha eu com sono aqui, olha. No meu retrato. Famoso. É assim que eu estava sexta-feira, gente. O que você quer, Morga? Declarar guerra. Ok. Vou adorar pegar essas ilhas de Albion aí. É um lugar muito bom para mim. Vou começar a descer agora com o full stack lá para me pegar. Hum. Meu chat caiu ou simplesmente dá um silêncio absoluto do nada? Mega bizarro Só para saber Tá ok, não caiu, bom Não caiu, ah então Foda Top 10 quedas dos animes Vou jogar com a Mega e o Genshin aí, velho, tá louco eu vou jogar com a Genshin com alguém Count Noctimus' range Vampire das Waves Ahn Absolutamente não Acho que não conseguiu esse exército não, hein Tem umas unidades silísticas aqui Tudo em décadas O bizarro também dessa unidade aqui dele É que lembra que do nada ela tava custando 200 quando a construção foi demolida Agora tá de boa a manutenção É muito doido essa frota A lãe traz morte Muito bom Hummm Hummm O Bordeaux tem uma defesa muito boa O Bordeaux tem uma defesa muito boa Tesoura aqui perto, tem algum O mais perto que tem é aqui Que é lá no deserto O que é a sua demanda? Tô pensando em subir aqui pra me preparar pra chegada da... De Albion né Mas tem um exército de bordelô que tava passeando aqui Ó aqui do Alberic Vou até ficar perto aqui que ele vai querer me atacar provavelmente Opa, mas ele não quer que me ataque não Porque esse aí eu não brigo, mas o do... Do Alberic sim Na verdade tinha mais um desse aqui pra fechar 4 pro projétil Coloque as lãs do deserto Quem que é o vassal de Mucilón atualmente? O Bordeaux O Bordeaux O Bordeaux O Bordeaux Tá, eu tô em guerra com o Bordeaux, mas eu tô em guerra com o Mucilón Compreensível Eu adoro ir pra cima da Crassi agora Aqui Só que eles tem um exército lá atrás das minhas cidades, né Ah, os caras estão avançando aqui também, ó Flotila do deserto 13 mil de pilhagem em Torachar Aí é bom demais Death and destruction Acho que o bicho nem aparece aqui no... Na campanha Mas na batalha deve aparecer Não tem necessidade de prestar Defender do Fênix Apenas o exército aqui, velho Apenas as minhas cidades! Apenas as minhas cidades! Todos os caras foram mortais! Os caras nuis Vocês pedem... É suposto! Apenas as minhas cidades! Apenas foranchas do反 사용 Seus achas? Opa Vou voltar mais a unha Mas tá bom Como a gente não tem mais projétion, não tem porque ele ficar aqui atrás, deixa só o Colossia Crofax Deixa eu mostrar pra vocês aqui o bichinho, né Então esse aqui teoricamente seria o bicho que ele reanima depois da batalha final Olha o Manar E ele fica aqui em cima só passeando aqui Como ele consegue se equilibrar, não sei, mas funciona E é um modelo que já tem no jogo, que você vê na batalha final, né, você só não tem como jogar com ele O que eu acho bem decepcionante da campidade dele ser com os Vampiros Você faz todo aquele ritual, ah vou caçar o bicho pra reanimar ele Aí quando você finalmente reanima ele, você não pode usar ele na batalha Você só tem aquele evento lá e ele ataca com seus inimigos Eu acho bem bosta, mas enfim Olha só o tamanho do negócio da espada de Kayn com esse bicho Isso morre se você se esforçar bastante Tenta que morrer Tenta que morrer Você e se esforçar bastante Tenta que morrer A metade de Kayn com esse bicho Tenta que morrer Tenta que morrer Fica muito OP não? Além da espada de QN que eu já tinha, o Kolosecroflex que eu já tinha e a Rainha Besk que eu já tinha? Talvez. Mas você vê que ele não tem nenhuma defesa corpo a corpo, então ele tá dando muito fácil. Qualquer coisa que você jogar dele vai dar o dano. É só vida que ele tem. Muita vida. O pessoal é pavoroso e ainda tem um pouco de defesa corpo a corpo. Nós somos... Afinal! Pronto! Pronto! Procurso! 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 Reacto! Capitão! Bon App Bonnie! Pudente! Procurso! Vamos lá! Vox 저도! Veruna! Procurso! TorraconfSON! O que foi? Fiz, para o final do jogo, vou atingir o caminho. Projetil, tenho 15. Jogarão de terra. Um blubber... On the way! Block them! No escape! Carnage! Swift as death wings! Meryl, a lynx! Pony, twins! Annihilation! Cê é louco! Cê é louco! Nós falamos! A nossa causa falhou! Tudo é caos! Acho que foi... A nossa causa falha! Pode ocupar de novo, que eu não quero liberar essa facção. Desonrado! Desposto! Quem irá salvar o rei fênix agora? Desonradamente cê é desposo na verdade. Alastar! Eu estou por rio! Ganhamos o tributo de lenhador. Que a gente pode atravessar árvores. E muita atenção na montanha no exército. Bom! Coloca esse daqui! Flotilla! O que é que eu posso recrutar herói? Aqui ó! Etero Spirit Seduction! Com esse daqui! E aí vai oscilar para o exército do... Van Geist depois! Um marco no próximo turno eu construo. Porque esse aqui não vai dar não. Não sobra din din! Admiral da fluta! Admiral da fluta! Será que eu tento interceptar esses caras aqui, velho? Ele está no dia do dia. Vem com a flaga! Descante! Em frente! Podia pegar umas sirenas do exército lá do... Deixar um rave também. Enxerador de Converse... Né? Enxerador de Converse... Enxerador de Converse é top! Estão falando que o mapa era de Brass Citadel. Que acho que vai falar umas invasões de territórios do caos lá. Bom! Lá de fato tem coisas do caos envolvidas. Vá fracassou, o padrão! courses pegam teorias, da Liga e da Arlen para colocar aqui. Vai atacar o toque ? Vai atacar alguma, guys? É claro que você vai, você não vai resistir, velho, um exército tão fraco quanto esse Traga guerra e infância! Enfimis, Guayal! Eles vão derrubar! Eles vão derrubar! Bom, eles que estão me atacando né, eu podia esperar. Tem esse high ground aqui muito bom A gente fica tipo aqui, e esse aqui Tem esse Trabuco também né, não dá para ficar esperando não O Trabuco não dá para esperar Lá está o Trabuco Só escolher o alvo aí, velho Vamos nos aproximar de uma forma que quando eles estivessem no morrinho a gente conseguiu tirar nele Sim, senhor! Mãe! Vem! Beleza, é bom ficar me seguindo aqui agora Trabuco! Trabuco! Vem! Vamos lá, foi! Vamos lá! Vem! Vamos lá, Gorton! Vem! Vem! Eita, eu tenho dente! É um da discórdia... Dá pra segurar meu bonde fantasmagórico não, velho. Esquildas e infantarias? Esquildas e infantarias? Ah, esse é que a gente não pode morrer, né? É, bicho! Por que eu posso ativar tudo de uma vez? Eu não sei. Ah, é que nem todas to com a vida, são uns 50%. Chatão esse cara aqui, hein? É, bicho! É, bicho! É, bicho! É, bicho! Eu vou cortá-los! Todos esses caras... Eigo, tô aqui, beleza? É, bicho! É, bicho! É, bicho! É, bicho! O que vocês têm achado ruim? Porque normalmente as pessoas adoram muito mais luz que o primeiro. É, bicho! Mas... É isso aí mesmo, velho! Eu não vou alcançar ninguém então só bora. É, bicho! 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 A coisa maravilhosa dos Diablos é a trilha sonora, velho! A trilha sonora é muito boa, velho! Ah, esse Diablo Imortal é aquele cara do Mobile, não era? Aqui teve as piadas lá da Blizzcon, que os caras chegavam assim e falavam, é isso aí é uma piada de abril, primeiro de abril fora de data? Essa feira foi clássica, velho. Eu pensei que não tem som, nossa, como assim, caralho, você tá jogando Diablo sem ouvir a música, mano, nossa, cara, você ia gostar muito mais, você já tá gostando. Cara, tem vontade de jogar Diablo 3, o 3 eu até jogo, tem dublagem, acho da hora. Talvez eu pegue o Remake do 2 também um dia, não sei. Diablo 3 é ruim, eu achei legal, dublagem também é muito legal, velho. Papo de Amiga é boa. Gonfalão dos Mãos Verdes, nada substitui a experiência, mas o entusiasmo é sempre valioso. Porção de projeto mais 10%, munição mais 15%, redução de tempo de recarga mais 5%. Ok, apareceu outro pirata, vou pegar o segundo universo. Ataque de esperadas lendárias, Firon Ondeiro. Firon Ondeiro, príncipe dos Elfos Nobres, vivia uma vida de luxo, mas começou a se sentir vazio e desejou enveredar por novas direções. Como é comum entre aqueles que não se apegam aos bens materiais. Certo dia, na costa de Safra, ele adentrou seu pequeno barco e ensou velas em direção ao demoroso Mar dos Sonhos, sem nenhuma outra alma a bordo. Muitas horas depois, Firon retornou e correu em direção ao Porto Elistor, onde encomendou a construção de uma enorme embarcação, uma máquina de guerra com o nome de Quebra Ondas. Muitos meses depois, quando o formidável navio Quebra Ondas estava pronto, o príncipe Firon os arpou pelos estreitos de Lottery, com a tripulação composta dos membros mais leais de sua corte. Ninguém sabe ao certo o que motivou a abandonar tudo e abraçar a vida no mar. Mas não restam dúvidas de que os eventos daquela tarde fatídica no meio da névoa foram o estopim de tua decisão. Ok. Por que eu não posso realizar essa ação? Ah, aqui tem cooldown né velho, se não me engano. Tem cooldown né gente, pra fazer a enceada? Aqui ó. É, 11 turnos, é. Isso é foda. Doctilus reina. Não tolerável. Vou pôr esse daqui. Vem pra cá. Não cobra tributo aqui por enquanto. E aqui, não dá pra colocar a ornição. Só se eu tirar a construção de alguma coisa aqui. Ah, tem um tesouro aqui ó. Talvez me dê o que eu precise. Ah, tem um tesouro aqui ó. Talvez me dê o que eu precise. Mão de gancho do Levi Sortuda. Anos de novo com espadas, acidentes, alto disparar pistolas em virtude dos efeitos do rum. Enfim, é muito difícil achar irmãos de verdade entre piratas. De fato é hein. Toda a terra. Precisa minha cofina. Vem pra cá. 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 Mão de gancho. E turma. Com suas células. Tater de número. E expondo um casco. Gost game do Evermo. Que disse que Que invoca o barco. Que dá um monte de tiro pra frente. Show de bola. O cara apareceu aqui já. Eita, esse exército aqui tá foda, hein. Esse exército aqui tem que tomar cuidado. Mesmo com o meu ser composto só de fantasma. O negócio tá louco mesmo. Quem sabe o ataque da Galiline aqui. A meia lhe traz. Aí daria bom. Acho que vou pegar mais um desse, tá vendo? Não. Aqui tem que construir um negócio pra roubar renda. Que eu não fiz ainda, né. E é cinco mil. Que beleza, hein. Cinco mil pra construir um negócio. Que belezinha. Não é isso, vamos esperar aí o cara se aproximar. Bom, vou gastar aqui pra fazer a guarnição. Já que surgiu o dinheiro. Pode cobrar tributo. Nossa, ainda aumentou pra caralho. Ok. Quando chegar perto dos fantasminhas, eu abro vaga lá pra colocar ela. Que herói sempre faz esse cargo. Eu não manjo nada de build de... De Diablo, velho. Eu não manjo nada de build de... Camille Leblé. De... De... A soninha começando a chegar, hein. Mas estamos aí quase onze horas online. Então. A meta de doze horas será cumprida com louvor hoje. Fazer só mais um turno Que a gente já passa pra Passar raiva em MOBA Na madrugada Ixi, o cara tá vindo neblinar Tá chegando já Tá cheio de Negócio de Reanimar mortos ali em cima Se eu pisar ali Eu monto um full stack E lá vai a atmosfera Quantos turnos pra eles morrerem De 1 a 5, eu chuto um ou dois O que você achou de invencivos Eu achei muito bom Eu adoro essas versões Distorcidas da Liga da Justiça Porque basicamente Tem ali a Liga da Justiça E aí eu considero como se fosse Uma outra terra Da DC E Multiverso é uma maravilha O outro cara vai querer brigar aqui Nossa, ele tá lotado de voador Tá bom, tenta defender aqui Mais uma batalha contra o portão Mano, eles tem o Colossum Crofax nesse ataque Aí fodeu muito pra mim Esse Colossum Crofax me quebrou de formas inimagináveis É, eu vi que confirmaram Para essa temporada do programa É que demora pra sair Mas fico feliz Acho que eu tenho que deixar os dois Antigrandes aqui Pra brigar com O Necrofax Quando eles passarem pro portão Que ele vai passar provavelmente Vocês eu vou deixar aqui Que esse abriu um caminho ali A gente sai decompilando Todo mundo aqui Dos Projétil deles Vamos lá Pode focar os tiros Do Necrofax aqui Podia mandar todos vocês lá fora Eu acho que tem o cadáver inchado lá A gente vai juntar Se você se aproximar, a gente vai aí, velho. Uma bala no cadáver linchado. Caraca, aí tancou, hein? Nem tomou dano direito. Tá subindo aqui um grupo de sirenas, vamos aqui para as estrelas. Não pode ser! Considere a morte! Explodiu, explodiu. Então, agora vamos lá fora receber os convidados. Não tem nem colocar a escada ali. A parte boa é que eles estão indo para cima aqui para tomar as flechas. Isso é muito bom. E eles tem o Tower Spirit. Tá pela mão nele. Mata o voador, foca na guarda de profundezas. A gente tem outro que vem ainda, então vai nele. A morteira ali está quase. A morteira ali está quase. Corteira ali está. Ação! Ação! Eu vou para o outro lado. E eu vou para a sua casa. 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 Estamos macabros Tendo que tirar minha fantasia aqui, mas ta dificil Pode colocar o general dele aqui Apesar dele derretei mais rápido Não, não, não Não, não Caramba 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 Atenção! 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 Acredito! Deixe começar! Tem uma defesa de portão bem cedida. Há apenas a minha volta! Vem para a presença! Ok, a renda está crescendo. Está crescendo. Antes, só para não gastar esse dinheiro que eu esqueci da próxima vez, né? Deixa eu deixar conseguindo a parada aqui. Para roubar a renda deles. Beleza. Agora salvar aqui. Música 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 Música